Aquele que habita no esconderijo dos lotes, a sombra do ano potente, descansada, a sombra do ano potente, descansada, 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 o ano potente, descansada, 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 descans Envia anjos para me guardar Senhor, não vou te cuidar A minha dotação Exclusivo é O meu coração O meu coração O meu coração Eu vou ficar esperando muitas pessoas entrarem nesse vídeo Acreditando que em breve vocês verão este vídeo Vocês me conhecem e sabem que meu nome é Lúcia Algumas pessoas de outros países, de outras cidades também me conhecem E hoje eu venho aqui não apenas como serva do Senhor, mas como ser humano Eu quero ler um versículo para você que se encontra em Provérbios 11 e 17 Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo E quando você faz o mal, está ferindo a si mesmo Quando você faz o bem a outra pessoa, é uma palavra forte Mas eu venho aqui te fazer um breve relato De um homem que estava no seu trabalho buscando o alimento para os teus filhos, o sustento para a tua casa Pois a palavra do Senhor diz Quando se diz do suor de tuas mãos, é porque é do seu trabalho, é da sua peleja É da sua busca pelo sustento da tua casa e da tua família E ele estava ali, obedecendo a palavra do Senhor E cumprindo com as suas obrigações de marido, de esposo e de pai E infelizmente nós estamos num tempo ao qual acontece muita maldade Há muita tristeza, muito sofrimento e muita dor E os ladrões, né, pessoas com uma má índole Pessoas que já contribuem com o mal Infelizmente, essas pessoas feriram e machucaram esse chefe de família Este homem ao qual estava ali buscando, conforme a palavra Do suor do teu rosto, o sustento para a tua casa e tua família E essas pessoas, além de roubar, atiraram no coração e do pulmão dele E puseram fogo no teu carro E hoje eu venho aqui te pedir essa ação de solidariedade Essa ação que não importa o quão foi tão grande tudo que aconteceu Mas é um pai de família É um esposo, é um homem de Deus que estava ali buscando o teu sustento E precisa da tua ajuda Eu vou deixar nos comentários afixado o link da vaquinha Uma vaquinha solidária ao qual você pode, ainda no dia de hoje Você está ajudando a promover o sustento de minha família Você pode estar contribuindo para que esses três filhos desse homem Possam ser sustentados e possam alcançar objetivos E conforme eu li aqui pra você Aquele que faz o bem, ele atrai o bem Quando você faz o bem a outra pessoa Faz o bem a si mesmo Então eu te convido pra, nesta tarde Praticar uma ação do bem para si mesmo Fazendo o bem para alguém Talvez você não vai assistir essa live hoje Você vai assistir amanhã, depois Talvez você vai cair nessa live de paraquedas ou por acaso Eu quero também pedir a todos que me conhecem e aqueles que não conhecem Aqueles que vieram lá do YouTube Aqueles que me conhecerem em outras circunstâncias Assim que você assistir essa live, eu te convido a nos ajudar Eu te convido a estender a tua mão Ah, Lúcia, mas eu não tenho um valor alto pra ajudar ninguém Você não tem um valor alto Mas você dispõe de algum valor ao qual você possa ajudar? Existe um ditado antigo que diz que de grão em grão é que a galinha enche o papo E eu acredito que de real em real é que nós vamos conseguir ajudar essa família Adquirir um novo veículo Essa família a conseguir se restabelecer Porque é muito difícil quando você perde as suas coisas No de repente Quando você está trabalhando, quando você está lutando Quando você está tentando sobreviver e levar o sustento à tua casa E acontece uma fatalidade no meio do caminho Hoje nós estamos num tempo que ninguém se importa com a vida do outro Que só se pensa em matar Só se pensa em fazer coisas terríveis Só que eu quero te dizer Quem veio pra matar, roubar e destruir é Satanás Nós temos o dever, a obrigação, o cuidado, o zelo de amar o próximo Então eu te convido Você que me conhece há algum tempo Você que vê credibilidade nas minhas palavras Que tem me acompanhado há algum tempo já Nos ajude Nos ajude a ajudar essa família Porque nós sozinhos não conseguimos Mas unidos somos mais fortes Unidos conseguiremos Unidos venceremos E eu vou ter o maior prazer em postar aqui pra vocês O carro novo comprado Novo usado Eu não sei como vai ser Mas eu faço questão de postar pra você depois E futuramente Você vai ouvir todo esse testemunho Verdadeiro Da boca da própria pessoa É que tudo tem o tempo certo E no tempo certo Haverá o testemunho aqui Pra todo mundo saber Ouvir e ver O que aconteceu Talvez você vai falar pra mim Mas esse homem levou um tiro no pulmão e no coração E você quer me falar que ele tá vivo? Sim Para a honra e glória do Senhor Jesus Ele está vivo Então que você possa nos ajudar Que você possa entrar nessa vaquinha Ah Lúcia, eu só tenho um real Dez reais, dois reais Aqui ninguém estipulou valores Só se estipulou que você possa fazer essa ajuda solidária Que você possa contribuir Para que um pai de família volte para o seu trabalho Que ele volte a exercer a sua função Que ele volte a exercer a sua profissão Ah Lúcia, qual era a função dele? Ele tava trabalhando de Uber Não tem como trabalhar de Uber Se você não tiver o veículo Ele já está se recuperando A cada dia a mais O Senhor tem dado graça Dado vitória O Senhor é Deus E Ele é quem faz o impossível Nós não estamos aqui pra questionar Aquilo que Deus fez ou deixou de fazer Ele fez e tá feito E Ele é Deus de poder Ele é Deus de vitória Ele é santo Ele muda e transforma vidas É Ele quem tira do monturo necessitado É Ele quem muda histórias Ele quem salva, liberta Então nessa tarde eu quero te dizer Se você tem um algo impossível Se tem algo na tua vida Que você não vê solução Que você diz Olha, isso não tem solução Eu espero que esse pequeno trechinho Desse testemunho Possa estimular a sua fé Possa te incentivar A crer que o Senhor pode fazer grandes coisas Mas que nesse dia Chamado hoje Assim que você ver essa live Você possa clicar aí no link da vaquinha E nos ajudar E em breve Nós traremos pra você Esse testemunho na íntegra E a foto do dono do carro Com o carro Porque eu creio Eu creio no Deus de poder E eu creio naquele Deus Que vai te dar condição Que vai mudar a tua situação E que vai poder fazer você Tão vitorioso Por simplesmente Mover a tua mão E ajudar alguém A Bíblia em nenhum momento Nos diz Que nós somos mais que vencedores Apenas pelo Pelo financeiro Não é nada disso Mas como Quando nós agimos em bondade Conforme eu li aqui Eu não sei se eu falei pra você Onde se encontra esse texto Que é em Provérbos 11 e 17 Leia a Bíblia A palavra de Deus Ela é viva E ela é eficaz E é ela Quem nos faz Acrescentar a nossa fé Porque a fé é acrescentada Por ouvir A palavra de Deus Eu não vou me prolongar Mas eu vou deixar Esse vídeo rolando Pra que você Ao assistir esse vídeo Possa nos ajudar A ajudar Essa família Nós não seremos hipócritas aqui E dizer que Ah nós temos o dinheiro E não podemos ajudar Se nós estamos pedindo É porque nós não temos condições De ajudar E nós contamos Com a tua ajuda Nós contamos Com a tua mão estendida Seja você no Brasil Ou em outro país Você que assistiu esta live Entre em contato comigo Ou simplesmente Clique no link E faça a sua ação Deus te abençoe Que o Senhor possa te recompensar Que o Senhor Que o Senhor possa multiplicar Nos seus bens Na sua vida financeira Na sua história Que o Senhor possa fazer Milagres e maravilhas Na tua vida Assim como fez Na deste homem Deus seja eternamente louvado Eu desejo a você Uma ótima tarde Que o Senhor venha derramar Bensão sem medidas Sobre a tua casa A tua família A tua ministério Teu trabalho Enfim Em todo lugar que pisares Que o Senhor possa estar contigo Que o Espírito Santo Possa te conduzir E que você Que ainda não entendeu Que sem Jesus Nós não somos nada Que você possa tomar a decisão De aceitar o Senhor Jesus Como seu único E suficiente Salvador Porque por ele E para ele São todas as coisas E eu creio Que o Senhor As mãos dele Irão se mover De uma maneira tremenda Ao qual você ainda Escreverá aqui O seu testemunho Contando Olha irmã Lúcia Você não falou Palavras em vão O Senhor é Deus E ele fez milagres Na minha vida Quantos milagres O Senhor tem feito Quantos milagres Tem acontecido Através talvez De uma live Através da fé De alguém Porque o que move A mão de Deus É a minha E a tua fé Deus abençoe Uma ótima tarde Fiquem com Deus Fui E aí E aí Obrigado.